Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui sobre o desenvolvimento em um texto. Então, o desenvolvimento de um texto é a parte central e mais extensa, na qual as ideias são apresentadas, argumentos são desenvolvidos e informações relevantes são discutidas em maior profundidade. É nessa sessão que o autor tem a oportunidade de explorar o tema de forma mais ampla e detalhada. O desenvolvimento de um texto é a etapa em que as ideias são expandidas, os argumentos são construídos e as informações são detalhadas. Nessa sessão, o autor tem a oportunidade de explorar o tema em maior profundidade, oferecendo uma análise crítica, exemplos e evidências para sustentar suas proposições. Ao elaborar o desenvolvimento, é importante organizar as informações de maneira lógica e coerente. Uma estratégia eficaz é dividir o desenvolvimento em sessões ou parágrafos temáticos, nos quais cada um aborda um aspecto específico do tema em questão. Isso facilita a compreensão do leitor e ajuda a manter a clareza e a estrutura do texto. No desenvolvimento, é fundamental apresentar argumentos sólidos e embasados. Cada argumento deve ser acompanhado de exemplos, dados, estudos ou citações de especialistas que respaldem as afirmações feitas. Essas evidências servem para fortalecer os argumentos e demonstrar que o autor está fundamentado em fontes confiáveis e estabelecidas. Além disso, é importante explorar diferentes perspectivas e pontos de vista relevantes para o tema em discussão. Ao elaborar diferentes opiniões e teorias, o autor demonstra uma compreensão abrangente do assunto e enriquece a discussão, proporcionando ao leitor uma visão mais completa e equilibrada do tema. É válido lembrar que a estrutura do desenvolvimento deve seguir uma sequência lógica, levando o leitor de um argumento para o próximo, de forma coesa. O uso de conectores e frases de transição pode ajudar a estabelecer a continuidade entre os parágrafos e a guiar o leitor ao longo do texto. Em resumo, o desenvolvimento de um texto é a parte central em que as ideias são ampliadas, os argumentos são construídos e as informações são detalhadas. Para fazer um desenvolvimento eficaz, é importante organizar as informações de forma lógica e coerente, apresentar argumentos sólidos com respaldo em evidências, explorar diferentes perspectivas e manter a clareza e a acessibilidade para o leitor. Ao seguir essas diretrizes, é possível criar um desenvolvimento consistente e envolvente, proporcionando ao leitor uma análise aprofundada do tema abordado. Por fim, é fundamental que o desenvolvimento seja claro, objetivo e acessível ao leitor. Evite o uso de jargões excessivamente técnicos ou linguagem demasiadamente complexa, a menos que seja justificado e adequado ao público-alvo. A clareza na exposição das ideias contribui para uma compreensão mais efetiva do conteúdo e facilita a conexão do leitor com o texto. Ok? Por enquanto é isso. Forte e caloroso abraço! Tchau! 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 Obrigado.